Aquele salve pra você apaixonado pelo esporte da bola pesada chega mais! A partir de agora é pra valer, começam as quartas de final da Liga Nacional de Futsal 2023 a LNF que tem os seus oito melhores times que a partir de agora decidirão as quatro vagas para as semifinais e daqui a pouquinho você já viu na tela o primeiro duelo entre Minas e Sorocaba direto da Arena do Minas em Belo Horizonte. A gente lembra sempre, são dois jogos, a ida é na casa da equipe Minas tenista que tem a pior campanha em relação ao Sorocaba que vai decidir em casa a classificação para a semifinal. Bora pro jogo! Primeiro momento Minas à esquerda, Sorocaba à direita, tá valendo, é a hora do show, partiu, bora lá! Começam as quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Primeira fugida lá pela ala direita, trabalha um pouco mais atrás, abertura agora na ala esquerda. Lucas Gomes, volta o jogo, Pepita mais uma vez com espaço, ele gosta de bater de média distância. Lucas faz o trabalho no pivô, a bola esticada por dentro, Lucas bateu pro gol! Tira a defesa e é momento de pressão. Começa pressionando Sorocaba. Primeira ação ofensiva aqui do Lucas pela ala esquerda acionando Pepita. Ribeiro, tentou o drible na individual, foi desarmado, de novo o Lucas, que craque se tornou o Lucas, hein? Bola pela ala esquerda, de novo! O de biquinho ali foi bloqueado, Ricardinho. E veja essa pressão pós-perda do Sorocaba. Perdeu, já retomou, vem de novo com o Lucas. Agora desarmado, Pintinho. Uma das válvulas de escape, habilidade, é talento, é x1. Volta o jogo mais atrás, vai trocando passes o Igor. Pintinho, pede na referência o Igor. Errou agora o Pintinho. Estou se atrapalhando com a bola na sequência. O Genaro recupera, bateu pro gol! Pra defesa do Anderson! E o tome contra-ataque! Vinha no contra-ataque o time do Minas. Posse de bola é pra equipe do Sorocaba, começa a mexer no seu quarteto. Já enquadra por ali o Rodrigo. Dieguinho também já chegou pra cena. Participando o Charuto. Ele recebe, bateu pro gol! Defendeu o Anderson! E entrou como o Charuto, hein? Charuto que é o vice-artilheiro do Sorocaba. Aliás, nesse segundo quarteto estão os dois principais artilheiros da equipe paulista na Liga. Charuto bateu no canto! Defendeu o Anderson! Bola ajeitado, tiro pro gol. François defendeu. Charuto, pressionado. Vai pro chão e falta a marcada. Pintinho. Faltando oito minutos e meio. Segue 0x0 no placar. Igor dançou, passou pra bater no gol. Fez o passe de lado pra fora! Na grande! Chance no Minas! Bola pra fora! Valeu o talento do Igor pra passar pelo Ricardinho. E a finalização de Canhota. Bolas que você não pode errar, né? Um jogo como esse tem que matar essa jogada. Sorocaba muito bem na partida, mas uma jogada individual já muda tudo. Elisandro bate pro gol! Pra grande defesa do Anderson! Pintinho. Vai trocando passes à equipe da casa. Equipe minasthenista. Aí aproximação. Vem Sanduíche na bola. Tá valendo o contra-ataque na cara do gol! Anderson de novo! Fechando bem demais o Anderson. Vai descendo Sorocaba. Finta, Genaro bateu! Gol! Do Sorocaba! Genaro! Matando no pivô com apenas um toque pra girar. Bateu cruzado no chão. Sem chances pro Anderson. E foi tirar uma com a galera, hein? Foi pra torcida! No contrapé do Anderson, um belo gol. Pivô raiz. É Genaro! Um pro Sorocaba, zero pro Minas. Que coisa linda de giro, né? Ele domina tirando da marcação. A marcação tava um pouquinho longe. Ele consegue tirar. E a finalização é perfeita. É um chute cruzado. E o Genaro faz um golaço. Rodrigo! Abre na ala esquerda. Acelerou o Rodrigo. Gol! Aperto! Pra fora! Na ponta do pé conseguiu tocar a bola. No limite mandou pra fora a reveja. A boa revolução do Ernesto por dentro. Igor! 10 segundos pro fim. Vai acabar. Tem que definir o lance. Encarna a marcação. Ajeitou. Luiz dominou no fundo. Bateu pro gol com desvio! Quase num tapinha de letra. Bota no gol, Vini Calva! E foi no improviso total, né, cara? É o que dava pra fazer ali, cara. E a defesa importante do François. No detalhe, ó. Bola ficou moscando. Deu uma puxadinha marota. O Vini. E a defesa importante do François no último segundo. Se vai e entra é gol, hein? Se vai e entra é gol, cara. Ainda tinha ali pelo menos um segundinho no relógio. E na sequência foi atropelado o Capita. O jogo já encerrado. Fim do primeiro tempo. 1 para a equipe do Sorocaba. 0 para a equipe do Minas. É o esporte da bola pesada marcando presença na tela do canal campeão. Anderson. Boa troca luz. Bateu! Gol! Gol do Minas! No começo do segundo tempo, Luiz pra botar no fundo do gol. No trabalho do Anderson, desequilíbrio na marcação. Igo no fundo. Só rolou. Faz e me abraça, Luiz. Tudo igual. Um para o Minas. Um para o Sorocaba. Luiz, 1 a 1. Mais um movimento perfeito, né? E o Luiz apareceu livre na ala esquerda pra finalizar. Bela jogada do Minas. E a importância de um goleiro que joga muito bem com os pés. Como o Anderson encontrou espaço. Olha o Pintinho. Minas em busca da virada. Bateu cruzado. Tenta sair de trás. Lucas acelera o jogo. Passe errado. Luiz de novo. Faz o break. Igo. Pintinho. Inverteu o jogo pelo alto. Igo pelo alto. De novo. Pintinho virou. Bateu pro gol. E a bola vai pra fora. Pra incendiar a arena do Minas. Quase, quase a virada em pouco mais de um minuto. Que isso? Início sensacional da equipe do Minas nessa segunda etapa. Pressão total. Jogadas individuais. Variação com o goleiro. Enfim. Aconteceu de tudo em um minuto e três segundos. Olha o passe errado. Pepita bateu pro gol. E manda pra fora. Era ele, o goleiro e o gol. Vacilou legal. Igo agora. Essa bola dentro da área é sempre muito perigosa. Não dá pra forçar o jogo ali. Olha a fugida pela ala direita. Recupera a equipe do Sorocaba. Pepita perde a bola. Dá o contra-ataque. Acionando a bola do outro lado. Tira o pulpa. Show. Gol. Tá virada. E gol. Pro torcedor subir o volume. Errou Pepita. Foi desarmado. Quadra aberta. Ribeiro rolou. O toque de bico no Igo no canto. Virada na arena do Minas. Dois pro Minas. Um Sorocaba. Grande, Doglão. Beijo no coração, meu irmão. Ele pra Bete. Esposa dele também. Família linda. Olha a pancada pro gol. Defendeu o Francois. O cara sobra. Tá valendo. É contra-ataque. São três contra dois. O passe ficou curto. E agora o contra-golpe é do Mira. Jogo lá e cá. O Breck. E a bola enfiada não funciona. Quadra aberta do outro lado agora. E agora o famoso bate na massa do Vini. Tá na bola o Capita. Ó a senhora ali atrás, ó. Falando poucas pro cara, hein. Mas o Capita é gelado, cara. Tá calejado. 300 anos de experiência aí. Aí, ó. O garotinho. Acha que ele vai entrar na mente do Rodrigo, cara? Vem Capita. Bateu pro gol! Gol! Do empate do Sorocaba! Ernesto, camisa 27! Aí, ó. Capita. Batendo cruzado. Nas costas de todo mundo. Ernesto só empurra lá dentro. Agora tudo igual. Dois Minas. Dois Sorocaba. Que jogo é esse? Marcelo Rodrigues. Jogaço. Jogo de duas equipes que buscam o gol o tempo inteiro. O Luiz Macedo, o Gabriel de Moraes. Todo mundo curtindo esse jogaço. O Gabriel fala. Jogaço de futsal. É isso, Gabriel. Tiro pro gol. Bloqueado. Gol tá aberto. Dieguinho. Bateu. Anderson. São dois contra dois. O passe atrás é Ernesto. Gol! É o gol da revirada. Ernesto de novo! O Sorocaba busca o placar de novo. No passe no charuto. A pancada no contrapé. Três Sorocaba. Dois pro Minas. Um jogaço digno de quartas de final de LNF. Ernesto de novo! Lateral já cobrado. Ribeiro. Coloca mais à frente. O trabalho que funciona. Tiro pro gol! Piel! Gol! Do Minas! É, Biel. Essa doeu. Mas é pra colocar o empate no placar. Pro torcedor subir o volume. Biel pedalou. Bateu pro gol. No cantinho do François. Três iguais. Três pro lado. Três pro outro. Biel. O futebol sabe bom demais, né, cara? Vai laicar o tempo todo. Um jogaço desse. E Domingão tem dois jogos. Segunda-feira tem mais um. São as quartas de final. Bola ajeitada. Fiz o breque mais atrás. Ferro. Leandro Nino. Bateu mal. Olha o contra-ataque do Minas. Acelera por dentro. Bateu pro gol. François! Teve a chance de mais uma virar do Ribeiro. Fechou bem demais ali com o peito. François. Faltando 11h25. Pintinho. Luiz tenta quebrar. Bom passe à frente. A bola do Eagle pra fora. Fixo de muita qualidade técnica também, né? Se destacou muito por isso na equipe do Minas. Ele vai embora agora. Deixa a quadra pra entrada do Lucas. Olha, escapado. Tiro pro gol, Anderson. O Luiz. Capitão da equipe do Minas. Chegou a três gols. E vem mais um aí. É gol do Minas. Gool do Minas. Para mais uma virada espetacular, Vini. E aí o gol coletivo, né? O abraço coletivo de uma jogada ensaiada. O escanteio rápido. A deixadinha no Ribeirão. E Vini calva a broca. O Minas vira de novo. 4 a 3 no placar. Essa é uma jogada que muita gente faz. Que é essa pisada, né? O jogador recebe a bola pisando. Pra alguém que vem de trás finalizar. A marcação tava encaixada. Só que a bola passa embaixo da perna. E sobra pra uma finalização maravilhosa. Muita gente faz. Olha lá. Recupera de novo. Vini na cara do gol. Tentou cavar pra cima no François. Jogo parado com falta. E aí o Ricardinho ficou maluco, hein? Ele faz até o sinal da verificação de vídeo. Diz que foi agredido fora de Vini. Ele quer o cartão. Fala, Guto. Bola na esquerda. Faz a pisada. Ricardinho. Buscava o passe pro Rodrigo. E olha o contra-ataque. Erro no passe. 2 contra 2. Ricardinho pra fora. Soltou uma bomba. Agora um petardo de direita. Aliás, por lá, né? Se destacou no cenário nacional. Cria do Jack. Bom lançamento. Olha o Breck. Ferro espetacular. Bateu pro gol. Anderson. Fechou a porta ali o Anderson. Mas a jogada do Ferro foi linda, hein? Faltou o quê pra tirar o 10, Marcelão? Cavar, né? Cavadinho ali. Ele não olhou pro gol. Ele só olhou agora, ó. Aí deu mais um toque. Ficou perto. Aí deu uma bicuda. Não pode, meu garoto. Tem que olhar, meu garoto. Voltando o jogo. Torcedor vaia. Charuto. Abre na ala esquerda. Alino de novo. Ferro. Marcação encaixadinha do Minas. Charuto. Deixou fraco. Pintinho. Recuperou. Levou no fundo. Marcado por dois ali. Complicou pro Pintinho. E o contra-ataque, hein? São quatro contra três. Charuto no fundo. Lino! Gol! Leandro Lino! É gol do Sorocaba. Pra deixar tudo igual de novo. Reveja. No contra-ataque. No 4x3. Bola no fundo. Lino. Quase sem ângulo. Por entre as pernas do Anderson. Tudo igual de novo. Quatro pro lado. Quatro pro outro. E cartão pro Lino. Ele dá um carrinho lá. É o último homem. Consegue o carrinho. Aí depois ele pede. Bota uma pilha na galera. E o Ape também acho que passou um pouquinho do ponto aí ao dar cartão amarelo. Pode brincar. Qual o problema? Daqui a pouco a gente não pode fazer mais. Não pode comemorar. Não pode fazer nada no jogo. Acho um pouquinho demais. Mas enfim, ele foi muito importante em tudo. Na defesa e no ataque. Finalizando muito bem. Chegando no fundo. Mostrando muita intensidade no lance. Depois de quatro meses afastado depois de uma lesão e uma cirurgia no tornozelo. Voltando o Leandro Lino e já marcando contra-ataque do Minas. Ferro por baixo. Pintinho. Tentou a elevação. Não funcionou. E o Ernesto acelera. O passe ficou atrás do Lino. Pintinho de novo. Olha o passe pelo alto na cara do gol. Tentou o passe. Acho até que tava pra meter no gol o Ribeiro. Tentou tocar de lado. Que jogo, Marcelo. Mas é bom demais ver jogo assim, cara. O tempo passa rápido. O jogo é bonito. A intensidade de um lado, a intensidade do outro. Volta o jogo, Dieguinho. Na ala esquerda. Aí a escapada. Boa tabela na cara do gol. O terceiro dele. Pra segunda virada no Sorocaba. Ernesto bota no fundo do gol. Na tabelinha, na escapada. As costas do Igor. Toque na saída do Anderson. Ernesto faz o terceiro dele. O quinto do Sorocaba. 5 a 4 no placar. Que partidaça do Ernesto também. Lá na direita. O alto jogo. De novo o Luiz. Gol tá aberto. O Ricardinho pra fora. E é na paciência. Mas tem que acelerar. Tem que acelerar essa bola. Luiz. Na esquerda pede o Biel. Ele bate pro gol. Vai dar pra fora o François. Deixa de lado. Vai girando de um pé pro outro. Na ala direita. Volta agora no comando. Na cabeça do lance. Biel. Aparecendo pra trabalhar o goleiro linha. Bateu pro gol. François de novo. O Sorocaba é bem postado na defesa. Mas tem mais uma chance o Minas de tentar chegar no empate também. Agora troca o seu goleiro linha. A equipe do Minas. É o Luiz. Bola acelerada por dentro. O gol tá aberto. Bateu fraco. Bateu fofo na bola. O François. Menos de 30. Vem pra pressão. No fundo. Afinto. Tiro. Sai do outro lado. In lateral, cara. Ribeiro. Mais atrás. Biel. Ajeitou. Pressionado. Forçou o passe. Rodrigo. Bateu pro gol. E foi bloqueado. Vai acabar o jogo em Minas. Vai acabar o jogo em Belo Horizonte. Seis segundos pro final. Ricardinho. Volta o jogo. François pra ganhar tempo. Dá o balão. Um segundo. Acabou. Vitória do Sorocaba. Num jogo épico na Arena do Minas. Com duas viradas pra cada lado. O Sorocaba vence. Cinco Sorocaba. Quatro pro Minas. No one will go. 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 No one will go.